Com o resultado da quarta luta do desafio 4x4 Thai Box, a equipe Scout Fight assume a liderança da competição com duas vitórias e nenhuma derrota. Faltando ainda duas lutas para a equipe, Romulo Raimundo que encara Alex Neri e Bruno Eduardo que enfrenta Alessandra Ferreira. A equipe Sousa da Câmara e a equipe Sousa da Câmara. Com a vitória de Everton Neném, a Souto Team consegue sua primeira vitória na competição, sendo que os atletas Flávio, Henrique e Gustavo Silva perderam por pontos, ambos para atletas da Skull Fight. Com duas lutas até o momento, a Baiano tinha a lanterna do evento, com duas lutas e duas derrotas. A esperança da equipe é a vitória nas duas últimas lutas do evento, Alessandra Ferreira no combate contra Bruna Eduarda da Skull Fight e Bárbara Laís na dura luta contra Isabelle Weber do CT Luiz Muay Thai. E aí Aplausos Aplausos Já o CT Luiz Moitai soma até agora uma vitória em uma luta O próximo desafio da equipe de Luiz Cláudio no evento é com Alex Nery contra Romulo Raimundo da Scout Fight É a chance de precar a equipe de Santa Luzia e entrar na disputa do título do desafio 4x4 Thai Boxing Aplausos 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 Ostraht Aplausos Ostraht O que é isso? 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 O que é isso?